Fala molecada, Geração Gamer na parada e hoje não vamos investir e sim reconstruir o time do Flamengo após mais um vice campeonato, o segundo só em 2022. O time que é tido como o imbatível dos últimos anos, há um bom tempo já não vem encantando a torcida e dizem aí mano nos bastidores que existe uma panelinha entre jogadores veteranos contra o treinador Paulo Souza. Por enquanto não vamos demitir ele e sim reconstruir aí o Flamengo, infelizmente mandando embora alguns medalhões que já não rendem mais e é claro trazendo novos jogadores para tentar chegar aos pés daquele time histórico de 2019. Será que a gente consegue ganhar Libertadores Mundial de Clubes Brasileirão e até a Copa do Brasil? Comenta aí que eu quero ver, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga nas redes sociais e hashtag partiu. Na tela vocês estão vendo o Flamengo tem quase 450 milhões nos caixas e 44 para orçamento de salário. Na tela a formação aí do nosso elenco atualmente está desse jeito cara, mas é claro que vai ter alguns medalhões aqui que já vão ser negociados nessa primeira temporada. Nossa listinha de jogadores já na lista de transferências começa com Felipe Luiz lateral esquerdo pela idade ele já não rende, Rodrigo Caio não sai do departamento médico também vai, Diego Alves a mesma coisa e pela fase que vive. Mais abaixo também temos o William Arão, o Everton Ribeiro, o Isla, o Vitinho, Diego Ribas, Renê, Rodinei e o Léo Pereira. Ele já é veterano, porém já é bem mais novo que o Felipe Luiz, vamos negociar com o lateral esquerdo Marcelo, que já não é muito tempo um grande craque lá no Real Madrid. A idade chegou um pouco para ele, mas no futebol brasileiro jogaria tranquilamente e essa vai ser as nossas ofertas. Estou ligado que o Flamengo tinha negociado com o Ayrton Lucas e com o Santos, porém quando eu iniciei esqueci de colocar os caras no time, mas aí vamos contratar só o Santos mesmo para o nosso gol, pagando 7 milhões e 700, o salário ele não está muito satisfeito. Vamos oferecer 10 milhões, um pouco de bônus de atuação de vitória e aquela cláusula de não sofrer gol. Tinha esquecido de falar para vocês o Andréas Pereira, mano, pela falha da Libertadores e pela péssima fase atualmente quando eu estou gravando esse vídeo, vamos dispensar ele, a gente não vai querer negociar o cara, ele está na lista aqui de empréstimo. Estamos aí na pré-temporada já conversando com os nossos auxiliares e vamos jogar sim a Florida Cup. Está lá então, o Santos, assim como na vida real, é o novo goleiro do Flamengo e o Marcelo também aceitou, apesar dele dizer que só jogaria no Botafogo e foi revelado pelo Fluminense. O presidente do Flamengo já chamou ele ali para entrevista e já vai começar como titular. Douglas Luiz, para ser volante é uma boa negociação, já que a gente dispensou aí o empréstimo do Andréas e vamos vender o Arão. Só que ele está valendo 150 milhões, vai ser o maior valor que a gente vai gastar até o momento. Como eles não estão querendo, cara, a gente pode oferecer um jogador aqui do Flamengo, que poderia ser também o William Arão e vai caindo para 129, a gente dá 153 para ver se aceitam e ele está topando jogar no Flamengo. Vamos até diminuir o salário para 11,500. Finalmente uma oferta Felipe Luiz para o Bolonha, cara, a gente já está topando 8 milhões. O Aston Villa recusou a oferta aí pelo Douglas Luiz. Terminamos a Florida Cup em segundo com apenas dois pontos, terceiro aliás. Mais uma boa notícia, ofertas para o Rodrigo Caio e para o Diego Alves. Diego para o Arsenal, o mesmo valor que ele vale 12 milhões, já o Rodrigo uma oferta até acima do Sporting de Portugal. 30 milhões, a gente já fecha com ele e também com o Diego Alves. O Vidal nem precisa falar, né, mano? Ele já deu várias entrevistas querendo jogar no Flamengo, vamos pagar 42 milhões por ele, seria excelente aí como volante e vamos dar um salário, mano. O problema é esse, o salário, 19 milhões é puxado para cacete, mas é o que temos. Ajustando ainda as nossas finanças, já que a gente tem muito dinheiro para transferência, tudo que a gente receber vai ser voltado para o salário. Tá aí, ó, Diego Alves já foi apresentado ao Arsenal. Recebemos uma oferta para o Vitinho também do Benfica. Ele vale 17 e a oferta é de 13, então nem vamos pensar, já aceita logo de cara. A Internacional e o Vidal aceitaram, a gente tem um novo volante para o time. Precisamos de um reserva ou, de repente, um titular, já que o Bruno Henrique está com uma certa idade e o Everton Cebolinha é um ponta esquerda e tanto. 84 de overall e olha só, vale 144, vamos dar 156 por ele e, de repente, tentar empurrar algum outro jogador, como é o caso do Everton Ribeiro. Aí essa é a nossa oferta, cai para 122, negociando direto, o cara quer vir jogar no Flamengo. Então vamos dar 13 milhões para ele. Júnior Messias, o brasileiro que está no Milan, 29 anos, para a ponta direita, brigar, você titular aí no lugar do Marinho. Ele tem um valor quase que de graça, mano, não sei o motivo, mas a gente está aproveitando. E vamos dar 9 milhões já que ele quer jogar no Mengo. Está aí, a camisa nova do Flamengo, o Vidal chegando e a torcida já estava pedindo ele e ele pedindo o Flamengo. Vamos ver se vai dar certo. Júnior Messias, deu de boa, a gente conseguiu fechar aí perante ao Milan, mas o Cebolinha, o time deles recusaram. O Dudu do Palmeiras está aqui com 29 anos, 80 de overall para essa ponta esquerda. Ele ia encaixar muito bem, cara. 56 milhões, paga a multa recisória e ele está favorável de jogar no Flamengo. Então vamos até diminuir o salário para 9 milhões. Oferta para vender o Isla, 5,800 para o Atlético Bilbao. Lembrando que ele vale 5,500, a gente já vendeu. Oferta para vender o Marinho, mas é claro que não, né, cara? O Marinho chegou nessa temporada. Se liga só como está o elenco atualmente. Precisa de um reforço para a lateral direita aí com o Mateuzinho, já que estamos dispensando todos os outros. E também aqui no lugar do Arrascaeta temos o Lázaro, mas aqui no jogo ele só tem 69 de over. A gente tem que buscar um outro grande jogador. Só que durante esse período começou a Copa do Brasil, vencemos aí o Brusque no Maraca só por 1x0. Chegou a oferta aí para o Aram, moleque. Oferta de 21 milhões é o valor que ele está no mercado e vai embora para o Saltampton da Inglaterra. E as negociações com o Dudu deram muito certo. Ele vem para reforçar o Flamengo. Colombiano Juan Quadrado para a lateral direita. A idade está com 33, mano, mas ainda joga muita bola. Vocês estão ligados. E como é sul-americano, é fácil de jogar no Brasil, assim como o Vidal. E vamos dar 58 milhões, dois anos de contrato. Ele quer jogar no Flamengo. Vamos oferecer 11,600 de salário. Para a meia atacante, o Rafinha. O Flamengo já tentou ele algumas vezes, mas acredito que dessa vez dá, hein. 81 de overall está com valor acessível. Vamos pagar os 39 e ele quer jogar no Flamengo. Vamos dar 9,600 para salário. Quadrado e o Rafinha também toparam. Eu acho, velho, que a gente está com o time preparado agora. Uma reformulação imensa. Cara, o time ficou bom. A gente soube economizar, soube contratar certo. Vamos ver agora se vai render nessa temporada. E, mano, eu estou falando para vocês. É realmente uma reformulação. Temos aí um reserva agora para o Arrascaeta. Está no banco Rafinha e Alcântara. Ambos com 81 de overall. Já que a gente conseguiu grandes reforços, passamos aí pelo Brusque. 3 a 0 no segundo jogo. Se liga só, hein. Mais um dos jogadores que a galera está pedindo para vender. Diego Ribas vai para a Itália, para o Caglary. Quartas de final contra o Botafogo. Eliminado. Olha só. Ah, a pressão já aumenta, hein. Já está sob pressão aí, dando entrevista com o Arrascaeta, que é o nosso capitão. O time precisa entrosar, né, nesse curto tempo. Mas a gente começou péssimo. Péssimo. 3 a 0 para o Racing no Maracanã, no grupo que tem o Lacaleira e também o Rentistas. Acredito que tem sim, que ter uma reformulação, mas algumas peças talvez não dão muito certo, né. Vamos colocar o BH novamente de titular nesse time. Time perdeu de novo, hein. Segundo jogo, 0 para eles. 1 para o Lacaleira. Venceu. No Maracanã, 3 a 1 para o Rentistas. A gente ainda respira por aparelho. Lembrando sempre que a gente só joga se o time chegar a final do Mundial de Clubes, cara. Mesmo no investindo 3 bilhões, quanto aqui no Reconstruindo. E ele está aí, ó. Paulo Souza dando entrevista que vai começar a Série A. Primeiro jogo é contra o São Paulo. E opa, o time está começando a jogar. 4 a 0 para o Flamengo. Empate contra o Rentistas deixa o Flamengo numa situação complicadíssima. Terceira posição, 4 pontos, faltando só duas rodadas. Salvação no Maracanã. 1 a 0 para cima do Union de Lacaleira. No saldo de gols, o Flamengo assume a segunda posição e só depende de si no último jogo. Fazendo um saldo a mais que o adversário. A gente está na próxima fase. No Campeonato Brasileiro, assumimos a liderança. 2 a 0 agora no Cuiabá. Empatados com o Corinthians, 19. Decisão agora na Libertadores. Só a vitória para o Flamengo avançar para as oitavas de final. E tem que ser uma vitória com saldo de gols. Dependendo lá do Union de Lacaleira. Aí a gente fica fora das oitavas. Em modo treinador, falta aí impedimento aí do Gabigol aos 9. Chute do Racing aos 18. Segue 0 a 0. O jogo é na Argentina. Gabigol marca os 28. Flamengo a 0 aí no primeiro tempo. Júnior Messias, 2 a 0. Velocidade super aumentada. Segundo tempo já está rolando. Quase 60 minutos. Tem falta do Diego. O Diego entrou, mano. Eu estou vendendo ele há um tempão, mas não foi embora ainda. A janela já tinha fechado. Gabigol, 66. Fez o terceiro. Flamengo vai se classificando, garantindo uma excelente, se não a primeira posição aí no saldo. Júnior Messias faz o quarto. Flamengo se classifica em primeiro, ganhando o saldo de gols aí para o Racing. Union Lacaleira também perdeu de 2 a 0 do Rentistas. Apesar da vitória, o Flamengo ainda não passou o Racing no saldo e se classifica em segundo lugar. Quis o destino, o sorteio da Liberta. Flamengo vai encarar o Palmeiras a final do ano passado. Tem Corinthians ali, tem Internacional, tem Atlético Mineiro e por aí vai de Brasileiro. Estou falando, Flamengo 3 a 0 no Corinthians. A cada jogo o time mostra mais potência. Temos várias ofertas chegando e uma delas é para vender o Everton Ribeiro. É reformulação mesmo. A gente finalmente consegue vender e agradece os trabalhos dele. Mas ultimamente não vinha rendendo. Léo Pereira também chegou a oferta. Vai embora, cara. Time do Flamengo aí com os garotos para empréstimo a gente aceita. Para vender, claro que não. Tem oferta para o René também, cara. Finalmente o Flamengo se desfaz dele. Segundo jogo, oitavas de final da Libertadores. Flamengo 4 a 0 no primeiro e perdeu de 1 a 0 esse segundo. Mas é claro, está classificado para as quartas. Terminou o primeiro turno. O Flamengo volta a assumir a liderança, mas empatado com o Corinthians. Até esse momento na Libertadores, o Júnior Messias é o artilheiro do Flamengo. Atrás do Lionel Messi do Curicó Unido, cara. É, aquele time estava ali. Sua ação à parte, a artilharia do brasileiro. O Vidal. O volante Vidal é o artilheiro com 10 gols. Neymar Júnior ganhou a bola de ouro. Investimos boa parte do dinheiro aí para reconstruir o CT. Evoluir, na verdade, já que está reconstruído. Mas o time tropeça contra o Furacão. A gente está em segundo aí no brasileiro. Jogo contra o Inter. Quartas de final 3 a 0, primeiro jogo. Segunda partida. Flamengo com uma grande vantagem. Faz mais dois e está classificado para as semifinais. River passa, Galo passa e Argentinos Júnior também. Após quatro tropeços aí no brasileiro, o time volta a vencer. 29ª rodada, a 3 do líder Corinthians. Semifinais, liberta. Primeiro jogo, 0 a 0 com Galo, River e Argentinos Júnior. A mesma coisa. Segundo jogo, 1 a 0 sofrido. River, a mesma coisa. Flamengo e River Plate repetindo a decisão de 2019. No campeonato brasileiro, tropeço para o Dragão. Flamengo segue em segundo. Todo mundo embolado. Do primeiro até o sexto, colocado só 3 pontos. Flamengo tomou 3 do Havaí, mano. Vai entender esse sistema de emulação aqui do jogo. Ele cai para terceiro e o Ceará assume a liderança. Flamengo 3 a 1 no Inter. Ante penúltima rodada, seguimos a 2 do Ceará e a 1 do Corinthians. Penúltimo jogo, 4 a 2 no América Mineiro. E olha só, o Flamengo assumiu a liderança. Ceará empatou, o Corinthians perdeu, o Galo venceu. Vamos para a última rodada com esses times todos embolados. Só que antes da final do Brasileiro, tem a final da Libertadores. E vamos jogar ela porque é jogo único. E se o time chegar no Mundial, a gente joga a decisão também. Gabigol traz para o meio aí, o tapa no Arrascaeta. Limpou com o quadrado, se aproxima o Júnior Messias. É o nosso ponta-direita acelerando. Marcação veio, ele devolve quadrado, cruzamento fechado no desvio. River Plate vem atacando aí com o Carrascal, bola na área. Olha o gol para fora. Tem opção ali no ataque, é o Bruno Henrique. Tapa para o Gabi, está passando o Júnior Messias. Do lado dele o quadrado, ele já viu. Botou o colombiano para correr, cruzamento no Arrasca. Spalma Armani. A sobra é o Rubro Negra, mais uma para o Arrascaeta. Eita, tentou ali o chute. Limpa a jogada, foi para lá que eu fui para cá. Tentou enfiada de bola, linda para o Arrascaeta. Cruzamento, Gabigol estava sozinho. O time argentino sempre ali com o Carrascal. Puxou, cruzamento. Bola de graça, fraquinha para o Santos. Não passou o nosso ponta, mas o lateral sim. O quadrado está ali na velocidade, linha de fundo. Olhou, cruzou, primeiro pau. Era para o BH. Saiu errado ali o time. Olha o gol do River. Santos, Santos. Vamos colocar o Rafinha. A gente vai jogar com dois meias atacantes. Aí também vamos colocar o mini-missil. Marinho no lugar do Júnior Messias. Duas alterações no Flamengo. O River também mexe. Tem bola na área de La Cruz para cruzar na segunda trave. Subiu. Nossa, passou muito perto. Outro escanteio. Dessa vez, bola curta. Aí o Casco levantou. Que isso? De novo, mano. Bola lançada. O River se manda. Olha só, eles já estão com o zagueiro no ataque. Enfiada de bola para o Fernandes Santos. Espetacular no goleiro rubro-negro. Flamengo bate ela para frente. O River pegava a segunda bola, mas não pegou. O Gabi. Ah, o Gabi. Ele ameaçou, correu. Já puxei o lançamento, cara. Batida para o meio. Flamengo pega a bola. Gabi, gol. Posição legal. Posição legal. Bola no BH. Vai pintar o gol do Flamengo. Para a linha de fundo. Inacreditável. O River Plate saiu jogando errado. O Paulo Souza vai à loucura. Apareceu bola no Gabi. O Bruno estava impedido. Agora não. Vamos. Abre na boa para o Marcelo. Quem sabe agora a Brasa. Quem sabe agora o Flamengo representando o Brasil. Bruno Henrique passou dela. Incrível. Inacreditável. E o Flamengo desce. Vai ter a última bola. Lançamento para o Marinho. Vamos. Mini-míssil. Já partiu. Olhou. Fintou. Mandou para rascar. Eita. Bola forte demais. Vai acabar fim de papo. Final da Libertadores. Vai para os pênaltis. Quem começa é o River Plate. O nosso goleirão Santos pegou muito nessa decisão. Estamos às mãos dele. Primeira cobrança sempre aquela que motiva. Tem que começar defendendo. Vai que atua Santos. Aí o Provost na cobrança. Passa desloca o Santos. River Plate 1x0. Vamos com o Gabigol. Na teoria o cara que nunca perde pênalti. Bora ver essa batida de canhota. O Santos nem quer olhar, né, mano. Está de costas ali o goleiro rubro-negro. Vem Gabigol para a batida. É chute forte. É pancada. Foi nela bater. O goleiro de um lado, bola do outro. Assim como sempre. O Flamengo deixa tudo igual. Vamos para a batida do River. Quem bate é o Angileri. Camisa 3, hein. Deve ser zagueiro. Cara, mano. Eles estão deslocando o Santos. Vai, vai, minimício. Vai, minimício. Para caprichar nessa cobrança. Vem batendo. Que isso, bebê. Que cobrança. Humilhou o Marinho na bochecha da rede. Está tudo igual. Vamos pegar. Vamos lá, Santos. Girote nela. Santos. Santos. Defendeu a primeira da decisão. Deixa o Flamengo na boa agora. Se o Arrasca fizer. Arrasca Eta para bater. Mandou. Golaço. O Flamengo está na frente. Vamos lá. 3x2 no placarro. O River não pode dar mole agora. Para dela. Ele, o Santos. Ele, o Sá. Cara, no outro canto de novo, cara. Deixa tudo igual, mas a gente tem essa cobrança com o Vidal. Para botar o Flamengo de novo na frente. Aí o Chileno. Vai para a cobrança. Perfeito. A gente está batendo, hein, mano? A gente está batendo bem demais. 4x3. E agora é o seguinte. Se esse cara aí perder, já era. Se o Santos pegar, se ele isolar, a gente está com o título da Libertadores. É o Fernandes. Ele foi para bater direita. Santos. O Santos acabou, acabou. O Flamengo é campeão da Libertadores. E vamos ver se o time chega na decisão do Mundial. Para a gente jogar também com essa reformulação geral que fizemos. Aí a taça, hein. Aí a taça, molecada. Levanta ela que eu quero ver. O Flamengo ganha. O Fabrício Bruno que levantou. E agora é a final do Brasileiro, né? Tem que vencer o Santos. Esse a gente não vai jogar. O Flamengo venceu. 2x0. Mesmo empatado com o Galo. Aí a gente conquista o título no saldo de gols. 30x15. E olha a seleção aí do Brasileiro. O Júnior Messias, o Gabigol e o Vidal. O Flamengo não fez o artilheiro na Liberta. Mas em compensação fez os dois primeiros no Brasileiro. O Júnior Messias e o Gabigol. Vidal, inclusive, mano, foi um dos caras que mais fizeram gols. E eleito aí o craque da temporada. Mundial de clubes, bora ver, cara. A estreia do Flamengo é contra esse time aí. Vamos ver se vai dar bom, se vai dar ruim. 1x0 suado, sofrido para cima do Settler Sanders. E o Chelsea venceu o All Ali por 1x0. Para o final, Flamengo e Chelsea. Então só vamos, né, bebê? Dessa vez o Pablo está recuperado de uma lesão. Vem para o jogo. De resto, a gente mantém o time. O Marinho estava rendendo mais. Vamos começar com o mini-missil. Que maneiro. Olha só o bandeirão aí do Mundial, mano. Tem o do Flamengo, tem o do Chelsea. Bola já com o Marinho. Já puxou a rascaeta nas costas do cantê. Ele vem marcando. A gente devolve. Aí o quadrado. Está pedindo o Marinho. Vamos, vamos. Toca o Marinho. Isola. Não. Bateu muito bem. O Caco ganhou, mas deu de graça para o Vidal. E vamos lá. Gabigol passou. Ficou na boa para bater. Vai cruzado, mano. Ele pegou de direita. Ele é canhoto. Hudson Odói lançou o Caco. Aí é onde mora o perigo. Não dá para sair nele, velho. Porque senão dá a bola nas costas. Marcelo lança o Bruno Henrique. Ganhou aí para o Gabi. Arrascaeta já puxou o time. Vai sair na boa. Que bolão. Arrascaeta. Vamos. Gol. Do Flamengo. Arrascaeta. Para virar mais ídolo do que no Uruguaio. Ele chegou na boa. O Bruno Henrique estava ali pedindo, mas o Gabi lança o Arrascaeta. Ele saiu sozinho, mano. 1x0 agora fecha a casinha e bora partir do contra-ataque. Deixou para o Gabi. Olha o Gabi de novo. Lançou para o Henrique. Nas costas do Thiago Silva. O Flamengo está fazendo tudo. Gabigol. Acabou. O Flamengo vai comendo o Chelsea na bola. Custamos a jogar no River, mas a gente entrouzou com o elenco ali. Já entendemos as jogadas. 2x0. 1x0. Antes é o Odói. Recebeu nas costas. O quadrado foi ali. Fuzamento perigoso para o Lukaku. A sobra está no canter. Vai fazer. Salva. Salva o nosso zagueiro. Chelsea é só pressão nesse segundo tempo. Mas aí o Arrasca toma a dele. Comeu mosca, fi. Toma, toma. Contra-ataque. Arrascaeta. Vem que vem. Marcação. Ameaça. Ele esperou. Gabi. Bola para ele. De biquinho. Mendy. O melhor goleiro do mundo. Marcação do Chelsea. Só olha o Arrascaeta. Pediu. Gabi está ali na boa. Vamos, Gabi. Vamos, Gabi. Girou para bater no canto. Mendy. Manda para escanteio. Lukaku dominando. Marcação tentando. A bola passando. Triscando. Aí vem o Chelsea de novo. Bola no canter. Passou batido. Vai Arrascaeta. Bola na gaveta. É gol do Chelsea. Golaço do canter. 2 a 1. O jogo está acabando. O Chelsea pode empatar ainda, mano. Dá vacilo, mas não. O Pedro no lugar do Gabigol para botar uma galera descansada. E o Dudu no lugar do Bruno Henrique. Thiago Maia, cara. Segue ali. E Marcelo também no sacrifício. Várias alterações aí do Flamengo. O jogo está acabando, mano. Eu acho que eu dei mole ter tirado o Gabigol. Caso os caras ainda empatem, vai dar ruim para a gente. Bola lançada para o Dudu. Tentou no alto. Deu ruim. Marcelo pressiona. Opa. Olha o Chelsea. Olha o Chelsea. Olha o Chelsea de contra-ataque. Boa. Marcação perfeita. Rafinha já manda. Aí o Dudu segura ela no ataque e vai acabando. São quatro de acréscimo. Dudu para cima deles. Fez gracinha. Tentou a bola. Volta o jogo. Vamos lá, Flamengo. Arrascaeta já viu o Dudu. Ah, ô Dudu. Presta atenção. Fim de jogo. Flamengo. Campeão Mundial. Vamos ver aí para quem é Flamenguista, né, mano? Torce aí para o time se dar bem. Para quem não é, vai se pecar até o fim. Ficamos juntos sempre, molecada. E até a próxima com mais um Reconstruindo. Comentem sugestões de times aí. É nóis.